Eu acho que esse vídeo vai ser praticamente impossível de gravar, mas vamos tentar. Se você ouve barulho de crianças gritando, se esgoelando, se matando, eu não estou deixando nenhuma criança em cativeiro, não estou sequestrando nenhuma criança, ok? Simplesmente tem várias crianças aqui com meu irmão. Se você leu o título e provavelmente está pensando que esse vai ser um vídeo feliz falando de Gorsanatomy, não, amigos, eu não vou falar nada feliz sobre o Gorsanatomy hoje. Eu terminei a décima terceira temporada e vocês já sabem que eu não estava nem um pouquinho satisfeita com essa temporada da série, não estava mesmo, eu estava achando uma bosta. E antes que você comece a me xingar, eu amo Gorsanatomy, é uma das minhas séries preferidas da vida, eu assisto há mais de 10 anos, então sim, eu tenho o direito de reclamar, tá bom? Então tá bom. E olá estranhos, eu percebi que eu não dei oi nesse vídeo, esse vídeo está ficando lixo. Eu não anotei nada, inclusive eu estou gripada, eu estou uma bosta hoje. Mas eu simplesmente liguei a câmera e vamos conversar sobre Gorsanatomy, porque não dá pra série continuar do jeito que tá. Então vamos falar um pouquinho dessa temporada, que na minha opinião foi a pior temporada de Gorsanatomy. E calma que você vai entender o porquê. Se você assistiu, provavelmente você também pensou a mesma coisa. Não tem como gostar dessa temporada de Gorsanatomy, gente. Não dá, não dá, não deu pra engolir. Eu nem me importo, na verdade, com o caso de Grace mudar de atores, ou os atores saírem ou começarem a morrer, eu nem me importo tanto com isso. Mas a série tem que continuar boa. O problema é que na 13ª temporada parece que eles estavam em um colegial. Se você perceber, desde o começo da temporada, até os dois últimos episódios, pelo menos, estava muito ruim. Os dois últimos episódios foram bons, mas os primeiros, cara, estava difícil de assistir, estava difícil de engolir. Eu acho que um grande problema dessa temporada foi eles terem focado tanto no caso da Minnie que com o Richard. No começo, parecia que eles estavam na escola, brigando pra ter um lugar na classe, brigando pra ver que era melhor. E estava muito, muito, muito chato. Os personagens parecem que, ao invés de evoluir, parece que eles diminuíram, parece que eles estavam muito imaturos nessa temporada. Tudo que eles amadureceram durante as 12 temporadas parece que não adiantou de nada. E, claro, teve alguns episódios que salvaram essa temporada, na minha opinião. Por exemplo, um episódio que eu gostei muito, apesar de não ter tido a Grey e nem a outra, outros personagens, foi o episódio que as meninas foram operar lá. Eu acho que foi a Jo, a Arizona e a Bailey. Foi operar uma menina na cadeia, a menina bem louca. Eu achei aquele episódio sensacional, mesmo sem a presença da Grey. E já é uma coisa preocupante, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas antigamente não teve nenhum episódio que não tinha a Ellen Pompeo que faz a Grey. E, cara, nessa temporada tiveram dois episódios que não tiveram a Grey. E nos primeiros episódios das temporadas, ela aparecia, tipo, nos últimos dois minutos dos episódios, quando aparecia. Então, isso já é um fato bem preocupante, apesar de já ter sido renovada, né? Então, eu acho, assim, que Grey, eles já deveriam estar muito amadurecidos. Eu acho que se continuarem focando nesses probleminhas mínimos, probleminhas bestas de ter um espaço dentro do hospital, tipo, não vai ficar legal. E eu acho que a Minnie é uma personagem muito ruim que eles resolveram colocar, que, se Deus quiser, vai sair na próxima temporada. Eu tô torcendo muito. Então, aquela guerrinha dela com o Richard foi muito desnecessária. E a Bayley tava me irritando, mas a Bayley tava me irritando de uma forma que vocês não têm noção. Claro que teve várias coisas muito interessantes, mas eu acho que alguns assuntos ficou muito em aberto, alguns assuntos ficaram muito de fora, alguns personagens, eles se apagaram muito, eles ficaram muito, muito, muito de fora. Se eu não me engano, foi nessa temporada que falaram que ia focar mais nos veteranos, né? De Grey, na Arizona, na April, no Jackson, na Grey, no Alex. E não foi isso que eu vi acontecer. Na verdade, eu vi vários plots espalhados por aí e ficou muito chato. O Owen, ele sumia depois, ele aparecia do nada e, assim, com um plot estranho, parece que o Owen tá bem apagado de Gweson Atom. E é um personagem muito legal, um personagem que a gente gosta muito, mas parece que ele se apagou nessa temporada. E eu falo a mesma coisa da Amélia. Eu amo aquela personagem. E teve muitos episódios que ela não apareceu. E quando ela apareceu, ela tava muito apagadinha. Eu acho que se nessa temporada eles tivessem focado um pouquinho mais nos problemas do Alex, até mesmo nos problemas da Jo, com o marido dela, que mostrou, mas mostrou muito pouco. Eu acho que se ali no comecinho da temporada eles tivessem focado menos na Minick com o Richard, naquela treta louca, teria sido muito legal. Tudo bem eles colocarem essa treta entre a Minick e o Richard, mas eu acho que eles deram atenção demais pra uma temporada inteira de um assunto que não valia a pena. Os casos dessa temporada eu não tenho que reclamar, porque Gweson sempre tem um caso melhor que o outro. Preciso dar um foco especial pra Stephanie, que foi simplesmente, pra mim, principalmente nos últimos episódios, a rainha. Cara, ela mostrou uma atuação, ela mostrou uma... que ela é uma personagem que valia a pena continuar em Gweson, que infelizmente ela saiu no último episódio. Mas eu vou falar pra vocês, o último episódio de Gweson, ele simplesmente salvou a temporada inteira. Teve o plot lá da menina que fugiu dos pais e tinha um estuprador, e a Stephanie, que simplesmente foi uma heroína. Eu acho que não teria um motivo, não teria um jeito mais bonito dela se despedir de Gweson, do jeito que ela se despediu, mas o último episódio também foi estragado por um fato que, olha... Eu sei que eu tenho muita implicância com ela, mas cara, a Maggie é simplesmente a pior personagem já criada em Gweson Anatomy. E eu confesso que eu tava rezando, eu tava orando com todas as minhas forças pra que matassem ela nesse último episódio, na explosão ou em qualquer coisa, porque ela tava muito chata, ela é chata. A Maggie é uma pessoa que ela só pensa no próprio umbigo, ela é mimada, ela é chata, parece que tudo gira em torno dela. Qualquer coisa que acontece, ela faz um drama, como se aquilo fosse pra vida dela, como... Sabe? Tudo bem, ela perdeu a mãe nessa temporada, foi muito triste, foi muito cruel, beleza. Mas assim, ela é uma personagem que ela não consegue cativar a gente, tanto quanto outros personagens que já passaram por Gweson Anatomy. Eu paro pra reparar que se a Maggie morresse no próximo episódio, no primeiro episódio de Gweson Anatomy, eu não ia chorar nem um pouco, eu acho que eu ia fazer uma festa. Uma festa bem louca pra comemorar, porque olha só. Então assim, a Maggie fez o maior drama possível quando ela descobriu que a Kway tava com o Riggs. E eu confesso que eu gostei muito do relacionamento dos dois, e eu queria que os dois continuassem juntos, calma que a gente já vai entrar nesse assunto. Mas eles estragaram mais ainda a temporada, querendo colocar o plot entre a Maggie e o Jackson. Cara, sinceramente, eu não gostei, e eu vou ficar muito brava se a Maggie ficar com o Jackson. Até porque teve um episódio especial que o Jackson foi atrás do pai dele, a April foi com ele. Eles fizeram todo um episódio especial pra Jepri, o que é Jackson e April? Fizeram, sabe, um episódio todo especial pra eles, pra simplesmente depois não deram explicação depois do que aconteceu, porque eles dormiram juntos, mas depois não teve explicação nenhuma. Então deduzimos que talvez os dois tivessem voltado, até porque os dois estavam morando juntos. E aí chega no último episódio, ele simplesmente fala que o Jackson está gostando da Maggie, e a Maggie está gostando do Jackson. Isso é uma palhaçada. Até porque a Maggie é uma personagem muito bosta. Desculpa se você gosta dela, tá? Eu nunca conheci ninguém que gostasse da Maggie, mas ela é uma personagem terrível. Ela é muito chata, ela é muito mimada. Gente, a cara dela me irrita. E, mano, tipo, ela fez o maior drama com o Wiggs, com a Grey. Ela fez a maior, tipo, ai, eu gostava dele. Ela nem gostava dele tanto assim, entendeu? É que, na verdade, ela acha que o mundo gira em torno dela. E eu odeio gente desse tipo, até na vida real. Eu odeio gente que acha que todos os problemas possíveis é só dela. Os maiores problemas do mundo é dela. Aquela pessoa dramática, aquela pessoa chata, que sempre está ruim, sempre está mal. E tudo tem que ser em volta dela. Então, odeio gente assim. Aí, beleza. Ela fez o maior drama, depois acabou meio que aceitando, se fazendo de vítima, como se a Grey fosse ruim. Cara, para pra pensar. A minha irmã perdeu o marido. A minha irmã tem três filhos com esse cara. E ela simplesmente é sozinha, nunca encontrou ninguém. Ela está gostando de uma pessoa que eu tinha uma pequena paixãozinha, porque não é uma paixão avassaladora. Eu vou ficar feliz por ela. Eu não vou ficar fazendo drama pra cima de mim porque eu tinha uma paixãozinha, porque eu tinha uma quedinha pelo cara. Eu vou ficar feliz, cara. Minha irmã encontrou alguém que está fazendo ela feliz. Ponto final. Eu tenho certeza que se fosse a Lex, isso não tinha acontecido. Agora, o caso do Riggs e da Gwen, eu também confesso que eu achei meio estragado. Eu estou até com medo de pensar como que vai ser a décima quarta temporada. Porque, assim, a gente sabe que a Gwen, no começo da série, ela teve um problema lá com o Derek e com a mulher dele. E parece que eles vão querer focar isso novamente, porque a esposa do Riggs, na verdade, ela está viva, a irmã do Owen. E, pelo jeito, esse vai ser o plot da décima quarta temporada. O romance entre a Maggie e o Jackson e o plot da irmã do Owen. E eu não sei o que esperar ir disso. Deu a entender que, sim, a Gwen vai acabar ficando no meio dentre os dois. Eu não sei como que vai acontecer. Eu espero que não. Eu estava torcendo muito pra que a Gwen fosse feliz e ficasse com o Riggs. Mas, cara, fiquei muito orgulhosa. Nossa, eu falo como se eu conhecesse, né? Mas eu fiquei muito orgulhosa dela pela reação dela. Porque você via no rosto dela que, apesar de ela estar triste de ter perdido alguém que ela estava gostando, ela ficou feliz. Se colocando ele no lugar, se fosse o Derek, eu ia ficar feliz também. Eu ia largar você também. Ela deixa isso muito bem claro. Eu estava gostando do relacionamento dos dois. Vamos esperar pra ver como vai ser a décima quarta temporada. Eu acho que na próxima temporada eles seguirem um foco mais nos pacientes, mais em casos absurdos que a gente costuma conhecer, né? Em Grace. E tantas coisas, assim, talvez fiquem um pouquinho melhor. Mas eu acho que se eles continuarem nesse foco ruim, não vai ficar legal. Eu achei que ia ter um foco maior no Alex. Não foi o que aconteceu. Nos primeiros episódios ele apareceu um pouquinho mais. Até porque teve aquele rolo todo dele ter batido no... Esqueci do menino. O nome do menino. De ele ter batido no menino e todo rolo. Achei que ia ser pior o que aconteceu. Ele acabou não sendo preso. Acabou não acontecendo praticamente nada com ele. Vamos esperar como vai ser a próxima temporada. A Jo também deu uma sumida legal na série. Apesar de não gostar dela também me fez tanta falta. Mas, assim, apesar de ser muito fã. Apesar de amar muito. E eu torço pra que Grace melhore. Pra que não acabe. Pra que não seja cancelado. Porque eu senti nessa décima terceira temporada que eu não tava com vontade de assistir. Assim, baixar... Saiu a legenda e eu não tinha mais aquele ânimo. Tipo, ah, vou baixar a legenda de Grace. Porque saiu. Não tinha. Eu tive mais essa ansiedade pro último episódio. Porque os dois últimos foram muito legais com a história do Estuprador e da Explosão. E eu até comecei a gostar um pouquinho mais da Stephanie depois disso. Então, não sei o que esperar de verdade da próxima temporada. Eu só tenho uma coisa de dizer. Melhore, Grace Anatomy. Melhore. Porque se continuar desse jeito, vai acabar perdendo... Não, acho que não perde os fãs. Eu, pelo menos, vou continuar assistindo mesmo ruim. Mas, por favor, matem a Maggie. Pelo amor de Deus. E, cara, eu tô muito preocupada. Vocês não têm noção da raiva que eu fiquei quando eu vi a April falando que o Jackson ama... É, gosta da Maggie. Gente, foi me subindo sangue, assim, ó. Foi fervendo tudo aqui, assim. O meu cabelo ficou assim, tipo, não. Pelo amor de Deus. Não deixem isso acontecer. Vai ficar muito ruim, cara. Os dois não tem nada a ver. Os dois não tem química. A Maggie é chata. O Jackson tem que ficar com a April. Eu não aguento mais sofrer. Enquanto não parece que ninguém nunca fica junto, sabe? Ninguém que é pra ficar junto não fica. O Derek morre. Alex e o Mark morrem. A Kelly vai embora e deixa a Arizona. A Christina vai embora e deixa o Owen. A Mélia separa do Owen. Sabe? Ninguém nunca tem um fim feliz. Ninguém nunca... A Izzy foi embora e deixou o Alex. Então, tipo, parece que a Shonda é a destruidora de Shippers, né? Porque, olha... Então, o que eu espero pra próxima temporada é que foquem um pouquinho mais nos veteranos, mais em personagens legais, né? Não foquem em personagens chatos, como nessa temporada. E façam uns plots mais legais. Coloquem uns pacientes loucos, umas cirurgias loucas pra fazer. Porque essa é a essência de Goizanatomy, né? Ficar colocando um monte de plot um em cima do outro talvez não seja legal. E eu arrisco até dizer que talvez Goizanatomy esteja precisando matar um personagem querido pra ver se... Dá um empurrão, assim, pra ver se o negócio fica emocionante de novo. Eu falo isso, mas depois vão matar e eu vou reclamar. Tudo bem. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que eu enrolei tudo que eu falei. Desculpa, mas eu tava conversando aqui como se eu estivesse conversando com algum amigo mesmo. Porque eu não queria escrever roteiro, não queria escrever nem as enquetezinhas, os negocinhos que eu costumo falar. Eu não escrevi nada. Eu tô aqui, ó, lisa, 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 lisa. Não quis, porque eu queria comentar mesmo com vocês. Talvez eu faça um vídeo do que esperar pra próxima temporada. Não sei. Vamos ver como vai o andamento dos dias aí, tá bom? Não esquece de dar o like aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E, cara, por favor, não fique bravo comigo. Se você gostou dessa temporada e se você ama Goizanatomy assim como eu, não fiquem bravos comigo. Essa foi a minha opinião, tá bom? E é isso, eu acho, né? É. Me sigam nas redes sociais. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ai, desculpa, minha cara, minha voz. Eu tô gripada, eu tô péssima, mas eu tinha que gravar esse vídeo. Tá, um beijo. Tchau!